Oi gente, videozinho de esmaltação das mãos aí pra vocês, gente olha que verde maravilhoso é esse o nome dele é look do dia da marca Vizela, a cobertura desse esmalte é maravilhosa na verdade eu não tenho que reclamar de nenhum dos esmaltes que eu uso né todos os esmaltes que eu uso, graças a Deus, tem a cobertura muito boa e uma durabilidade maravilhosa também né eu sou apaixonada nas marcas que eu uso, eu sou bem fiel, eu quase não uso outras marcas de esmalte assim até porque aqui na minha cidade não tem tanta variedade assim de marcas de esmalte né então eu uso mais essas que quando vai chegando nova nas lojas de cosméticos eu vou comprando pra testar, então assim não tem como eu usar muitas marcas diferentes né, eu uso mais é Impala, Colorama, Dailos, agora Vizela, Balne que são marcas que veio aqui pra minha cidade tem algumas outras que eu tenho vontade de testar vamos, vou esperar né, ver se aí alguma das lojas de cosméticos traz pra eu estar testando e falando pra vocês, a durabilidade desse esmalte da Vizela também gente, é maravilhosa só tô usando ela na minha unha ai, durou demais, dá conta né e gente, fica perfeito eu já tinha finalizado essa unha também com o top coat da Vizela perfeito demais, dá efeito em gel e ficou linda né já quero aproveitar e perguntar a vocês o que vocês acharam e pedi vocês pra me seguirem tanto aqui quanto lá no app vizinho um beijo e aí e aí Obrigado.